A polícia cumpriu até agora cinco mandados de prisão e dois de busca e apreensão. Geisel Machado, de 45 anos, que se passava por contador, é apontado como líder do esquema. Além dele, foram presas também Aline Fernanda da Silva, mulher de Geisel, e a sogra dele, Elza Nazário da Silva. Segundo a polícia, todo o esquema criminoso funcionava aqui na região da 44. A quadrilha aproveitava o grande movimento do local para vender notas fiscais, que foram tiradas em nome de laranjas. Fazem toda a formalização da criação da empresa e deixam a empresa pronta para a emissão de nota fiscal através da certificação. Ele vende essa empresa para uma pessoa que vende as notas, que são dois comerciantes que estão na 44, que possuem onde foi cumprido o mandado de busca e que ficam lá utilizando dessas empresas falsas e que emitem essas notas. E o terceiro nível, que são os comerciantes que vão até esses lugares onde são emitidas as notas e utilizam essas notas em benefício próprio. Com o grupo, foram apreendidos vários documentos, alguns falsos e outros de pessoas que, segundo a polícia, teriam empresas abertas pela quadrilha. Depois de colocar toda a família no esquema, Geisel recrutava moradores de rua e até usuários de drogas. Eles recebiam cerca de 50 reais para emprestar o nome para Geisel abrir a empresa. Muitos noiados, craqueiros, que nem tinham condição, nem discernimento de decidir se iam emprestar ou não. Mas também existem muitas pessoas de boa fé que tiveram documentos furtados, roubados, que tinham empresas e que foram utilizados os nomes. Segundo o delegado fiscal de Goiânia, em apenas dois anos, os criminosos teriam tirado em notas fiscais mais de 60 milhões de reais. E dado um prejuízo milionário ao Estado. A estimativa preliminar nossa, em torno de 5 milhões de reais, em ICMS, foi sonegado nos últimos dois anos. A polícia também prendeu Valmir Luiz Inácio, de 52 anos, que era o responsável pela venda das notas fiscais na região da 44. E Taikovski Pereira Garcia, que, segundo a polícia, vendia milhões de reais em roupas e usava o esquema para passar as notas fiscais aos clientes. Geisel foi preso no momento em que tentava abrir uma nova empresa. Ele já tem várias passagens pela polícia pelo crime de estelionato e tinha um mandado de prisão em aberto no Mato Grosso. Ao todo, a quadrilha abriu 32 empresas só para vender notas fiscais. Os comerciantes da 44, que compravam as notas fiscais, pagavam de 3 a 5% do valor da nota para os criminosos. Segundo a polícia, mais três mandados de prisão ainda devem ser cumpridos.